Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o quartinho do meu filho aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mudar o outro quarto, né, que tava as coisinhas dele lá, pra esse quarto dele mesmo, que na verdade esse quarto que eu vou mostrar pra vocês aonde que eu tô agora, é o quarto oficial dele, porém ele gostava do outro quarto, porque tinha televisão, tinha o videogame dele lá, então assim, tava meio desproporcional eu ter coisas minhas lá e ter coisas dele aqui no outro quarto. Então eu resolvi ontem, juntamente com meu marido, fazer essa transformação, transformação não, só trocar as coisas, né, trazer a TV pra cá, o videogame, mas eu vou explicar certinho pra vocês aqui, tá bom? Só uma coisa, gente, eu achei que eu tava gravando ontem, a gente mudando, eu achei que o senhor tava gravando e não gravou. Aí eu vou mostrar pra vocês hoje como que ficou, tá? E ainda falta pôr a TV, ó, falta pôr a TV e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A hora que ele estiver instalando, depois eu vou passar um aspiradorzinho aqui no quarto, vou dar uma ajeitadinha aqui. Mas espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. Então bora, eu vou mostrar esse quarto e o outro pra vocês. Vamos começar lá do outro quarto, tá? Bora lá! Então, gente, vou mostrar pra vocês. Ignorem aquela caixa, porque meu marido tava ontem, né, mudando as coisas aqui, então as ferramentas dele ficam tudo nessa caixa. E ignorem também esse suporte, porque vai sumir dali, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu tirei o box do Pedro daqui, né, a cama box dele, o colchão, na verdade, box, e coloquei o colchãozinho normal, tá? Aí ali ficava o quadrinho do Pedro, aí eu tirei e coloquei aquele ali, só pra não ficar sem, porque qual que é a minha ideia? De eu fazer uma cortina, entendeu? Eu quero fazer uma cortina, ou até naquela madeirinha ali, que acaba ali, ó, tá vendo? A cabeceira, ou eu quero fazer ela cumpridona. E o meu marido ontem, a gente ia aqui conversando, ele deu a ideia de futuramente a gente fazer um estúdio aqui pras minhas gravações. Aí eu quero colocar uma cortina aqui bem, assim, de voal, e colocar umas luzes de LED atrás, que eu já vi, vende no Mercado Livre. E eu desmontar essa cama, porque ela é móvel, gente, ela não é colada na madeira, ó, ela afasta, entendeu? Ela não é colada. Então, essa aqui desmonta e monta. Então, futuramente, eu quero colocar uma poltrona aqui, quero fazer um cenariozinho de gravação, tipo, gravar... Então, eu quero comprar, sabe, tipo assim, fazer um cantinho pra mim gravar meus vídeos de cabelo, meus vídeos de cantar, assim, que eu gosto de cantar, vídeos de perguntinhas, sabe? Ter um cenário fixo pra mim gravar. E eu acho que vai ficar muito legal. E eu vou fazer até um orçamento pra mim ver quanto que fica. Independente se eu tirar a cama daqui ou não, dá pra mim fazer uma cortina comprida. Eu quero uma cortina meio voalzinha. Ou um alinho. Só que eu acho que fica tão bonito um voal branco pras gravações, tem que ser mais clarinho o fundo, né? Pra vocês poderem ver direito tudo. E eu quero, entendeu? Aí, por isso que eu resolvi também mudar o quartinho do Pedro. Porque, tipo, aqui fica mais as minhas coisas, tipo, do usa. Ai, fica coisa mais minha, entendeu? Então, eu não fazia a lógica do quarto do meu filho ficar aqui, entendeu? Aí, aqui fica a cadeira, né? Pra mim... Sentar aqui pra mim editar meus vídeos e tal. Ai, eu deixei meu notebook aqui. Que futuramente eu quero comprar um computador, que eu acho que é bem mais fácil. Por enquanto, deixei essa agendinha ali, aqueles negócios de caneta, mas eu quero fazer um cantinho de escritório aqui, sabe? Então, eu quero deixar esse cantinho aqui mais pra minha... Ah, tipo um escritório, entendeu? Eu quero deixar aqui pra mim as gravações, pra mim editar vídeo, pra mim resolver os problemas do canal, né? Porque, querendo ou não, o canal é o meu trabalho. Então, eu quero um cantinho assim, mais reservado. Daí, ali eu deixei os meus dois tripé, tá? E pra quem não sabe, eu fazia faculdade de Direito, parei no segundo ano, tranquei minha faculdade. Não sei se eu vou voltar, depois eu gravo um vídeo explicando melhor pra vocês o que que aconteceu e tal. Então, não sei ainda, mas o Vadimé com tá ali, né? E aí, eu deixei ali porque eu achei ele bem bonito, então eu deixei ele ali. Aí, ali eu tenho o meu somzinho, né? Que eu coloco no ouvido pra mim poder editar os vídeos. Tem o meu microfone, tem um gravador também, de que meu marido comprou pra mim. Só que tá ali no outro quarto, depois eu pego pra vocês. Aí, ali eu quero colocar uma decoração, provavelmente eu quero colocar uma planta, alguma coisa assim que traga paz, né? Nesse ambiente. E aí, eu vou arrumando tudo com vocês, tá, gente? Eu vou decorar aqui esse cantinho. Aí, aqui era a TV, eu coloquei esse quadrinho só pra sumir uns buracos que tem aqui, mas futuramente eu quero pôr uma TVzinha aqui também, entendeu? E é isso, gente. Eu também quero pôr laminado nos meus quartos, quero pôr laminado em todos os quartos aqui de casa, mas ficou desse jeito, ó. Tá vendo? Ficou bem melhor. Agora eu vou mostrar o quarto do meu filho. Deixa eu mostrar o quarto do meu filho pra vocês verem como ficou. Todo mundo sabe, né, que o quarto do meu filho tem essa porta de correr, a meia madeirado, não é branco igual as outras. E aí, olha o balão dele, gente, tá durando. Aí, quando a gente entra, a gente tem essa visão. Coloquei esse quadrinho que tava ali no outro quarto. Eu vou fazer um tour pelo quarto do meu filho que eu não fiz pra vocês ainda, né? Então, aqui, ó, que ele vai colocar a televisão, que ele não pôs ontem. Ele vai colocar a televisão e eu vou falar pro meu marceneiro fazer uma prateleirinha branca ou amadeirado, tipo, der aquela corzinha ali, pra colocar os videogames dele, né? Porque não dá pra deixar aqui em cima. E aqui é uma mesinha pra ele poder estudar, né? Quero comprar uma cadeira bem bonitinha pra ele, bem confortável. Aqui tá o som do Fernando, que nós vamos pôr lá no fundo. E aí, a cama dele voltou pra cá, ó, que é o box. Mas, eu, tipo, essa cama dele foi feita pra esse tipo de colchão. Por isso que fica esteticamente falando, fica bem mais bonito assim. Aqui ficava o outro colchão baixo. Aí, ficava feio. Aí, virando pra cá, ó como que ficou o quadrinho dele. A gente tirou do corredor e colocamos aqui. E, gente, sério, eu tô amando. Ficou perfeito. E aqueles carrinhos que ficaram ali no home, sabe que ficava ali no home na sala? O Fernando colocou tudo empilhadinho. E eu simplesmente amei. Amei, 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 né? E aqui eu quero pôr uma cortina também, até aqui, ó. Nesse vão da madeira. Eu quero pôr uma cortina de fora a fora aqui. Um voalzinho ou um linho também. Mas, acho que eu vou pôr um voal, que eu acho muito lindo. E aí, eu mostro pra vocês quando eu fizer. Aí, aqui, né, tem um cortinho dele. E aqui, eu coloquei os quadrinhos dele, ó. Coloquei aquele lá, esse e esse. E coloquei os livros dele de estudo. Coloquei tudo empilhadinho aqui. Eu achei que ficou maravilhoso. E um lixinho dele, que ele tem desde bebezinho, tá? Então, ficou assim o quartinho do meu filho. Esse quarto... Esse quarto, gente, é dele, né? Foi feito pra ele. Então, não tinha lógica do meu filho ficar lá. Tipo, umas coisas lá, outra aqui. Entendeu? Não tava assim... Eu só troquei porque ele falou, mãe, eu gosto do outro quarto. Mas, ele não entendi porque ele gostava por conta da TV e do videogame. Porque aqui não tem TV, ó. Só que agora vai ter. E meu marido, futuramente, vai comprar uma outra televisão. Daí, a nova vai ficar aqui. E essa que tá aqui, que tava lá, vai ficar lá pra mim. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu amei. O quartinho do meu filho ficou bem mais aconchegante. O quadro também ficou maravilhoso aqui. Por que que eu não coloquei esse quadro antes aqui? E lá na sala daí eu vou fazer um outro quadro, mas não agora. Porque agora eu tô com outras preferências. Terminar meu fundo, pintar a casa lá fora. Quero agora fazer as cortinas, que eu acho que dá outro tchan na casa, tá? E aí eu vou mostrando tudo pra vocês conforme as coisas forem acontecendo, né? Forem acontecendo. Aqui, ó. Que eu falei pra vocês, né? Daí a gente voltou essa caixinha de energia, né? Que é a caixinha de luz. A gente voltou pra cá. E aí, quando a gente puder, a gente faz um quadro, faz alguma coisa aqui. Entendeu? E aí, as plantinhas... Deixa eu acender a luz. As plantinhas, gente, eu abaixei. Eu coloquei aquela decoraçãozinha mais no meio e as plantinhas eu abaixei, tá vendo? Tava lá naquele nicho de cima. Eu coloquei aqui mais um nichinho de baixo pra ficar mais aparente. Olha que lindo que ficou. E, gente, né? O home não chegou ainda, como vocês podem ver. Mas, nossa, eu quero, tipo, colocar bastante planta nessa sala, sabe? Eu quero... Aqui também eu não redecorei nada ainda. Essas coisinhas que eu já tinha. Eu quero comprar decoração pra minha... Pro meu aparador. Entendeu? E eu quero comprar um outro tapete que eu vi na internet. Vou deixar aqui no cantinho do lado uma foto do tapete que eu quero. quero comprar uma manta pra minha... Pra... Pro meu sofá de tricô. Bem bonito. Mas, daí, eu vou contando tudo pra vocês. É... Nós vamos almoçar agora, gente. E aí, depois, meu marido vai colocar a televisão lá e eu gravo pra vocês, tá? E aí, eu dou uma visão geral de como que tá o quarto. Beleza? E aí, depois, meu marido vai colocar a televisão lá e eu gravo pra vocês, tá? E aí, depois, meu marido vai colocar a televisão lá e eu gravo pra vocês. Gente, ó, vou dar uma dica pra vocês. Pra não sujar, você pega um... Como é o nome disso aqui? Um refil? Refil de pó. Refil de pó de café e coloca grudadinho lá. Daí, a sujeira vai cair dentro do... Desse negocinho, entendeu? Pra não sujar as coisas aqui. É, pra cair, né? Tomara Deus. Aí, agora ele vai furar aqui e fé no pai que atravessai. E aí, depois, meu marido vai colocar a televisão lá e eu gravo pra vocês. E aí, depois, meu marido vai colocar a televisão lá e eu gravo pra vocês. Olha aqui, gente, como que fica, tá vendo? Ótima dica pra vocês, hein? Dicas da Mayara. Cadê as bochãs? Cadê as bochãs? Cadê as bochãs? Tem um negócio complicado e tem uma tampa aqui. Tem uma tampa aqui. Tem uma tampa aqui. Tem uma tampa aqui. Tem uma tampa, amor? Que tampa? A maleta. Tá? Tá. Tem uma tampa aqui ó, tá? Tá. lá dentro, entrou aqui dentro, amor, olha lá, não, eu não sou a Mayara sem fazer desastre, olha lá, nossa, amor, não sei como que o bobeiro tá dose, viu? E aí amor, força nesse negócio, gente, não tem nada de força, é amor, é mil, nove horas da noite colocando a TV, hein? Você demorou pra colocar, gente, fiquei o dia inteiro falando pra ele, só que como o cara tá ficando piso, né, então ele tava lá fora, mas eu fiquei o dia inteiro pedindo, só agora, nove horas da noite. Gente, enquanto meu marido acha as ferramentas deles e toma os barulhos, deixa eu mostrar pra vocês, gente, coloquei essa planta aqui, acabei de gravar uns stories lá no Instagram, olha que lindo, gente, coloquei, ela é natural, porque tava o capim aqui, né? Eu não tava gostando muito não, gente, sinceramente, olha que linda, aí parece que a planta natural dá um outro ar, assim, pra sala, e olha que maravilhosa, vocês gostaram? Sério, gente, planta natural dá outro ar pro ambiente, eu quero colocar bastante plantinhas naturais aqui na minha casa, olha que linda, mais uma membra da nossa família aqui dentro de casa. E nós estamos terminando de colocar aqui, né, a televisão aqui no quarto, gente, pedi o dia inteiro pro meu marido colocar, mas ele tava tarifado lá no fundo, pensa no tanto de coisa que a gente fez, meninas, meninos do céu, a gente ficou a tarde inteira lá naquele fundo. Então, assim que ele terminar de colocar a televisão aqui, eu mostro pra vocês como que ficou o ambiente, tá bom? Tchau! 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 E lá não tinha Tinha wi-fi se quisesse colocar Mas aqui não precisa Tá vendo? Temos internet agora Nessa televisão Colocando pra dentro? Aham Gente, TV instalada Agora meu marido vai ligar pra ver se tá pegando a internet Que lá no outro quarto não pegava Não sei porquê E agora ele vai ligar E aí vamos dar uma arrumadinha aqui nessa baguncinha E depois eu mostro o resultado final pra vocês Música Música Gente, já finalizamos A colocação da TV aqui Aí depois eu vou colocar uma prateleirinha Igual essa daqui, tá vendo? Que tá aqui, dessa corzinha aqui, ó Do mesmo guarda-roupa dele Vou colocar uma prateleira aqui pra me pôr o videogamezinho dele Então por enquanto vai ficar aqui Mas o que vocês acharam? Vocês gostaram? Nossa, maravilhoso Ele amou Aí aqui eu quero fazer uma cortina Como eu já tinha dito pra vocês, né Eu tinha falado antes E ficou maravilhoso, gente, sério Tô amando Ficou incrível, olha isso Nossa, amei demais, demais, demais E aqui também já mostrei pra vocês, né Então é isso, gente E o capim, gente, eu coloquei ali, ó Ali, deixei ele no cantinho Eu achei que ficou bem bonito Não ficou ruim, não Cominou certinho ali Vou fazer uma cortina também futuramente Ficou bem bonito, eu gostei Então foi esse vídeo de hoje, gente Mostrei pra vocês que eu mudei o quarto Pra cá Mostrei pra vocês o meu plano, né Os meus planos futuro pra aquele quarto Aí quero fazer uma cortina Quero fazer tipo um cenariozinho pra mim gravar Mesmo com a cama ou sem a cama Depois eu vou ver De pouquinho em pouquinho eu vou arrumando E aqui também quero fazer uma cortina Aqui pro quarto do meu filho E mostrei a plantinha também lá da sala Nossa, gente, sério Tô apaixonada naquela planta É maravilhoso Então é isso Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E fique ligado que sai vídeo Terça e sexta, 6 horas no canal E domingo, 3 horas Mais ou menos eu tô liberando o vídeo pra vocês Fechou? E é isso, gente Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!